Música Moleque, 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 moleque Moleque é o bicho, na pista tá chato, andando bem trajadinho Com as melhores do lado, tipo shake no bagulho As novinha tudo gama, conhece DJ Jorjão, queridinho das piranha Conhece, conhece, queridinho das piranha Na favela ele é o trem, as novinha tudo gama O morro todo já sabe, elas mesmo que esplana Que o moleque pega firme, e eles são bão de cama Conhece, DJ Jorjão, queridinho das piranha Queridinho das piranha, queridinho das piranha Conhece, DJ Jorjão, na pista tá chato Novinha aqui é vinte, é melhor tomar cuidado Nós que pega bolado, nós empurra o caralho Nós que pega bolado, nós empurra o caralho Só moleque putão, arrancador de cabaço Tô futebolado, tô futebolado Tô futebolado, tô futebolado Tu vai foder comigo e também com os aliados Tô futebolado, tô futebolado Eu tava tensa, tava mec mec na treta Ganhei um boquete, tô de alucinado Eu tô futebolado Eu tô futebolado Moleque, 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 moleque Moleque é o bicho, na pista tá chato Andando bem pra jardim, com as melhores do lado Tipo um shake e um bagulho A novinha tudo gama Conhece, DJ Jorjão Queridinho das piranha Conhece, conhece Queridinho das piranha Na favela ele é o trem A novinha tudo gama O gorro todo já sabe Ela mesmo que explana Que o moleque pega firme E eles são fãs de cama Conhece, DJ Jorjão Queridinho das piranha Queridinho das piranha Queridinho das piranha Conhece, DJ Jorjão Na pista, na pista é chato Novinha aqui é virgem É melhor tomar cuidado Nós que pega fulado Nós empurra o caralho Nós que pega fulado Nós empurra o caralho Nós que pega fulado Nós que empurra o caralho Só moleque putão Arrancador de cabaço Tô futebolado Tô futebolado Tô futebolado Tô futebolado Vai fuder comigo E também com os aliados Caralho Tô futebolado Tô futebolado Eu tava tensa Tava back, back Na pista ganhou um boquete Tô de alucinado Tô futebolado Tô futebolado Canal Fã Sou eu, porra Ao trem Me pica Tô futebolado Todo mundo Tô futebolado uma exposição Obrigado.